Oi, esposa dada, tudo bom com vocês? Gente, eu não sei com vocês, mas comigo tá ótimo, querida, porque hoje é dia de experimentar as coisas. É hoje que a barata vem de noite lember a minha boca. A mãe falava que se nós dormíssemos sem escovar o dente, a barata vinha lember a boca. Eu morria de medo, fubaduzel. Eu dormia com a boca assim, ó. Fechada no urto, de medo de esquecer a barata entrar. Mas hoje ela pode dar só uma lembidinha. Ai, credo, mentira. Gente, então hoje eu vim experimentar as coisas que vocês mandaram pra mim no vídeo de abrir as coisas. Mas tem cada coisa gostosa aqui em cima da mesa que eu nem conto pra vocês. É de fazer a lombriga virar três bortão pra trás, que nem a Daiane dos Santos. Ainda dá uma sambadinha assim, ó. Gente, antes de nós começar a experimentar as coisas aqui, então, se inscreva nesse canal. Senão quem vai sambar de nervo, que nem a Daiane dos Santos, é eu. Se inscreva, não seja coração peludo. Vim aqui atacar a lombriga do seito. Eu mereço que vocês me inscrevam. Quer dizer, eu sei que vocês escrevam. Quem já estiver inscrito, aperte o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais jeito. O joinha faz o YouTube espalhar, fubá. Quando mais joinha eu ganhar, mais ele espalha. Quer dizer, se não espalhar, a curva é sua, né? Jaguar. Aperte o sininho também pro YouTube avisar você quando tem vídeo novo, fubá. E vamos comer essas coisas agora, que, ó, eu não tô aguentando, tô juntando o guspo da minha boca. Bom, primeiro de tudo que eu vou pegar, fubá, esse pacote de bombom aqui, tá escrito chocolate secreto. Assim, traduzindo pra língua do seis, né? Eu entendo inglês, querido, não mentira. Mas vamos abrir, fubá, pra ver. Peguei até um estiletinho aqui, querida. Tô chegando a água de vontade, que não é todo dia que a gente vê um chocolate desse na frente. Quer dizer, o chocolate tá com preço que não é todo dia nem que você vê chocolate na sua frente. Mais perto que eu tenho visto de chocolate hoje em dia, é uma chocolatada daquele do mais barato, que não mistura no leite. Você pode chacoalhar, a hora que termina o boneco tá lá assim, ó, fazendo pose sozinho sem o leite. Deixa eu ver aqui. Olha que finíssimo, fubá do céu. Tem um tipo de um véuzinho por cima, ó. Olha lá, um véuzinho que gruda ainda. Olha, e é de chocolate aqui. Gente, olha isso. Brilha mais que a minha prataria. Ai, que chocolate bonito. Não vou falar que dá dó de comer, que não dá. Deixa eu pegar um aqui, ó. É de rosinha. Olha esse daqui. Ai, que cheiro delicioso. Cheiro pra vocês verem. Aqui tá escrito tudo em sabor, fubá. Mas tá escrito em outra língua, o que adianta? Ainda mais a gente que tem a chapa meio frouxa. Dependendo da combinação de letra de outra língua que falar, pula perereca. Deixa eu experimentar, fubá. Vamos ver. Gente, mas que chocolate maravilhoso. Eu não sei nem explicar. Não tem na caixa da garota esse. Eu não vou nem explicar que sabor que tem. Lembra uma fruta. Ai, que delícia. Será que eu vou ter que pegar mais um, assim, de inocente? A gente tem tantas coisas pra comer aqui. Eu não quero pegar esse. Ai, fubá. Vou pegar mais uminho só. Como quem não quer nada. Olha esse, que parece um cabelinho. Ai, queria entender o sabor. Mas deixa eu ver se eu consigo explicar isso aí. Meu Deus, que delícia. Tem um recheirinho, fubá. Ó. Ah. Parece chocolate da Rainha Elizabeth. É uma delícia. É daquele tipo de chocolate que você não pode nem estar oferecendo pra visita. Senão ela vira freguesa da sua casa. Não há vassoura atrás da porta que resolva a situação. Tem que colocar um aspirador de pó atrás da porta. Ai, meu Deus do céu. Vamos experimentar outra coisa aqui? Ó. Tem esse daqui. O que que é? Bolachinha de nata com canela. Deve ser uma delícia também, né? Deixa eu abrir pra dizer. Ai, não abre assim, puxando. Deixa eu pegar o ocilete também. Deixa eu ver o cheiro. Ai, que cheiro gostoso. Gente. Ai, vou ter que experimentar aí logo isso aqui. Não tô aguentando. Olha que bonitinha. Deixa eu ver o sabor. Que bolacha gostosa, fubá. Você vai morder, ele vai desfazer ninho dentro da boca. Eu só não senti o sabor da canela. Mas a nata dá pra sentir. Ai, que bolacha gostosa com golinho de café, querida. Isso aqui vai que vai. Você quer a boca seca, tá aí? Não imagina que o colo de café. É capaz de comer até o saquinho. A mãe nunca fez bolacha pra nós quando eu era criança. A única bolacha que nós ganhava quando eu era criança era tapa. Ela olhava bem pra nós e falava, tá querendo levar uma bolacha? Nós ficava humilhado, fubá do céu. Falando em bolacha, vamos pegar esse biscoitinho aqui, ó. Que é um biscoito de ursinho. Eu já experimentei um outro ursinho branco no outro vídeo. Que vocês podem estar funcionando aqui, que vocês acham. Mas esse daqui é um ursinho de chocolate, fubá. Quer dizer, é um ursinho moreno. Ele tem um gingado diferente, né? Tá escrito biscuit with cocoa. Deve ser com cacau, né? Pelo que eu entendi assim no meu dizer. Deixa eu abrir aqui pra ver. Deixa eu ver o cheiro. Nossa, que cheiro gostoso. Cheira a bolo de chocolate. Tirar aqui pra ver. Que bonitinho, fubá. Parece ursinho gummy. Lembra dos ursinhos gummy? Quem lembrou dos ursinhos gummy tá no grupo de risco. Eu adorava assistir os ursinhos gummy, gente do céu. Ai, eu vou ter que morder o ursinho. Deixa eu ver o sabor dele. Hum, que delícia. Olha, até as tripas do urso. Urso é gostoso. Gente, pense no urso gostoso. Até sujeira debaixo da unha e no urso tem sabor. Ai, credo. Senta que lá vem a história. Eu lembro quando eu era criança eu ficava com vontade de comer as coisas e a mãe não dava. Eu ficava com vontade. Não é que a mãe não dava. Na verdade, a mãe não tinha dinheiro pra comprar. Mas eu ficava com vontade, vontade, vontade. Até um dia que a mãe achava essa coisa pra eu comer. A hora que a mãe mostrava pra mim, eu pinchava a lombriga, fubá. Então, de tal criança lombrigueta que eu era, eu ficava com tanta vontade que se eu batesse os olhos na coisa de comer, eu pinchava um casar, fubá. Pensa na criança lombrigueta que eu era. Eu lembro uma vez que eu tava com vontade de comer batatinha frita. E eu não sei porque que a mãe não fez batatinha e eu com vontade, com vontade. Eu sei que eu tava empurrado na cama, que a mãe não queria dar batatinha frita pra mim. Eu acho que não era a hora de comer. A hora que a mãe trouxe um prato cheio de batatinha, eu de raiva peguei o prato e joguei debaixo da cama. Fubá. Por que que eu fiz aquilo? Ai, fubá do céu. A mãe parecia o Beto Carrero, Cassino. Fiz assim, ó. E eu gritava. E a mãe assim, eu gritaria. Eu gritava. Ai, ai. E a mãe assim, eu gritaria. Gente, foi assentado até pra cova dos meus olhos. Nunca mais. Eu acho que chegou até a arrebentar o tendão do braço da mãe. Tanto dane em mim. Eu pulava que nem uma cabrita da cama, gente do céu. Nunca mais joguei batatinha debaixo da cama. Porque a mãe surrou eu como se não houvesse o amanhã. Porque a mãe é capaz. Vamos experimentar esse daqui, fubá? É um chocolate. Essa aqui é especial. É um chocolate meio amargo com 40% de cacau. E tá dizendo que é um chocolate que derrete na boca. Quer dizer, se você for uma pessoa desprovida da arcada dentária. Banguelo, pra você que não entendeu. Você pode tá comendo, que se ele derrete, você não precisa mastigar. Você não vai passar desaforo, fubá. Você pode tá só com o gomo da goiaba. Colocou na boca, derrete, você engole. Apesar que se você não derreter na boca, você engole o caroço que ele derrete na tripa. É verdade esse bilhete. Ai, vou abrir aqui pra ver. Eu espero que eu não esteja comendo as coisas à toa aqui, né, querida? Já tenha dado seu like. Eu tô fazendo esse sacrifício pra você. Deixa o like pra mim. Ai, que cheiro delicioso. Eu não sei por que esse chocolate que é meio amargo, parece que eles são mais crocante. Ai, tirei um pedacinho aqui, como que não quer nada, fubá. Deixa eu experimentar pra me contar pra vocês. Se ele derrete ou não derrete na boca. Eu não vou nem morder, ó. Vou pegar um pedaço, fingir que eu não tenho dente. Apesar que o meu não é muito dente. O meu é só obturação e casca. É mais obturação do que casca. E vê se derrete mesmo. Tô que nem bezerro mamando na vaca, né? Ai, eu acho que tem que fazer o nariz de bezerro, né? Ai, não derreteu não, fubá. Deixa eu morder. Depois que você morde, ele vira um mel. Ai, que gostoso, gente do céu. Eu acho que esse é o tipo de vídeo mais gostoso que alguém pode fazer na vida. Experimentando as coisas. Enquanto for as coisas gostoso, né? Porque a hora que eu começar a pegar, zóio de cabrita, barrigada de preá, focinho de javali, essas coisas. Daí eu não acho que eu não vou achar gostoso, não. Aquelas comidas lá da Eliana, credo. Deixa eu morder mais esse, só pra não dizer, pra não perder o que pegou. Que delícia. Isso aqui não é um chocolate, isso aqui é um delírio. Bebeu um pouco de refrigerante que é pra limpar a boca. Isso aqui é uma Sprite. Um dia eu tava brincando com meus amigos e cheguei correndo lá em casa, morrendo de sede. A hora que eu cheguei em cima da mesa, tinha uma garrafona de Sprite. Fubá, peguei e virei com tudo. A hora que eu dei três golos, veio o fel na boca. Era desinfetante, fubá, daquele que vende na rua. Ai, eu cheguei a cuspir grosso. Eu não sei como que eu não morri. Aquilo desceu limpando minhas tripas, crente deus pais. Limpou tudo por dentro, que olha, se eu tivesse buchada pra fazer, não precisava nem limpar a buchada. Era só pôr no prato. Nunca mais. Deixa eu experimentar esse daqui. É o amendoim crocante sabor pimenta. Vocês sabem que eu adoro pimenta, né? Tirando aquele miojo de pimenta que eu não consegui comer. Não é que eu não gostei, eu não consegui que queimou tudo na minha boca. Acabou com meus dentes de leite. Deixa eu experimentar esse daqui. Mas geralmente as coisas de pimenta eu adoro. E eu adoro amendoim japonês também, que é esse daqui. Aqui tá escrito em espanhol, sabor pimenta roja. Só que tá escrito roja. Eu li sabor pimenta suja, falei, credo. Agora que eu percebi aqui, que era outra língua que se tratava, né? Ó a pelotinha aqui, ó. Vou mastigar se a hora que eu for no banheiro vocês escutarem eu dar um grito... É que tá saindo, espera aí. Hum, que delícia! Não é ardido assim, sal, pimenta, fogo, foguinho. É um ardume de pimenta gostoso. Gente, uma dessa aqui eu como até com arroz e feijão. Ai que... Nossa, adorei! Por que que não virou meu estômago uma hora dessa, né? Deve tá uma anarquia. Ai que menuing gostoso! Gente, isso aqui com um golinho de cerveja, assim, só pra não dizer... Vai que vai! Pior que eu adoro o menuing, só que o menuing solta a minha barriga. Se eu comer a metade desse negócio aqui, querido, eu viro um rei. Eu achei que esvareceu no banheiro depois. Ai, tomara que vocês não estejam almoçando agora. Mas é verdade, vai fazer o quê? Ainda tá uma... Eu acho que doeu até o bra... Acho que... Acho... Acho que... Senão ela vira... Senão ela vira... Olha que bolão! Você pode ter o dedo de... Do que você vai morder já... Hora que a mãe trouxe a... Ai, fubá do céu! A mãe parece... Vontada! A gente... Uma vez a mãe tava... Ela olhava bem pra nós e falava... Um dia que a mãe achava essa coisa pra eu comer... Eu ficava com tanta vontade se eu bater... O chocolate tá com o preço, né, do dedinho? Mas acho que deu ali... Hora que a mãe mostrava pra mim, eu pinchava um brilho... Nossa... Será que é belzinho? Eu tô falando, nem sei. Por favor, então... Eu ficava com tanta vontade que se eu batesse no... Eu acho que... Tirando aquele... Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu adorei! Eu tô saindo daqui com a barriga pendurada, querido. De tantas coisas gostosas que eu comei. Adorei experimentar as coisas pra vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, pomba. Que eu vou ficar logo de feliz. Lembre que você precisa trazer mais alguém pro canal, fubá. É importantíssimo isso da nossa vida. Aqui do lado tem dois vídeos de assistir. Assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu! Pra mim é o mais importante é saber que vocês estão dando risada. Tchau, fubá! Até o próximo vídeo!